Salve, salve rapaziada do canal, mano, pra você que tá chegando aqui agora e não me conhece, eu sou o Fabio Gameplays e eu gravo vídeos aí atualmente de Android pra vocês, tá ligado rapaziada? Bom família, hoje tô aqui trazendo pra vocês esse novo jogo de vida real brasileiro para celular Android, rapaziada esse jogo aqui, ele é lançamento, tá ligado família? E o download dele vai estar aqui abaixo na descrição pra todos vocês estarem baixando, fechou rapaziada? É um novo jogo de vida real aí, mundo aberto, brasileiro, beleza família? Então rapaziada, pra você que não é inscrito, já vem aqui embaixo, se inscreve e ativa o sininho porque a sua inscrição ajuda demais o nosso trabalho, deixa bastante like, beleza rapaziada? Não liguezão aqui no jogo família, tem essa farmácia, tem várias lojas, tá ligado? O jogo aí é brasileiro mano, 100% brasileiro, tá focado no Brasil, vamos tá pegando aqui o que? Isso aqui é o que rapaziada? É um uno? É um unozinho? Acho que é né mano? Bora tá pegando ele então, bora roubar né mano, bora correr que será que a gente alcança? Olha o sinal aí ó, tem que parar no sinal, eita pega mano, vamos esperar parar no sinal aqui rapaziada, bora roubar Cadê mano, não vai dar pra roubar não? Bora tiozão, vaza daí, eita, será que vai rapaziada? Acho que não vai não mano, vamos tentar roubar isso aqui da frente aqui ó Mano, o jogo ele é brasileiro cara, muito da hora, então rapaziada, eu não tô conseguindo roubar né mano, os PDS, tá ligado? O jogo aí tá com gráfico insano, tá ligado? O personagem do jogo é esse daqui, tá ligado rapaziada? Muito foda, e mano, a empresa que fez esse jogo aqui rapaziada, parece que esse jogo aqui é na cidade de Pernambuco né mano? Pernambuco, cidade é um estado de Pernambuco né rapaziada, no Brasil, muito foda Dá um liga aqui ó, isso aqui é o que? Uma escola rapaziada, muito da hora, e isso aqui mano, é lá em Pernambuco mesmo, tá ligado rapaziada? Você que é de Pernambuco aí, confirma isso pra mim, tá ligado? Você tem esse shopping aqui ó, que é o Burgos Shopping, vê se é igual né rapaziada? Dá um ligazão pra vocês aí ó, o pessoal que é de Pernambuco aí, salve salve hein rapaziada, esse jogo aqui é pra vocês mano Que bagulho da hora, bora tá brigar aqui com os PDS rapaziada ó, eita, já tomou um ó, aí já saiu correndo rapaziada Bora ver, eita pega mano, deu um pulo ali ó, olha o cara correndo de nós rapaziada ó Olha os pulos que o personagem dá, bora correr atrás dele ó, acho que dá pra pegar esse carro aqui em família ó Bora tentar pegar esse carro aqui ó, dá pra gente pegar ele mano ó, olha que da hora Cara, o jogo é bastante bacana, tem várias câmeras, tá ligado rapaziada? Muita câmera top ó, bora bater no carro aqui ó, a física, quando você bate ó, estraçalha tudo, tá ligado rapaziada? A traseira, o vidro, bastante realista cara, cê é louco, muito da hora ó, bora bater aqui de novo, dá um ligue pra vocês aí rapaziada ó Ó o efeito, e olha como é que fica, é, a nossa frente do nosso carro, como que fica destruída né mano O jogo ainda vai vir muitas atualizações né rapaziada, é um jogo aí de mundo aberto, vida real brasileiro Vai vir trabalho, creio eu né mano, mas isso é bem mais pra frente, tá ligado rapaziada? Então família, baixa o jogo aí, já dá 5 estrelas lá na Play Store, cara, que os caras merecem demais mano, tá ligado? Tem um posto de gasolina, bora colar ele no posto mano, eita, só esse controle aqui que tá deixando meio maluco né rapaziada? Mais suave né mano, que que é isso aqui rapaziada? Isso aqui, será que é pra gente abastecer o nosso carro? Aí ó, não, é missão né mano, é missão não, não quero fazer missão agora não Bora encostar aqui rapaziada, no posto então, ó, dá um ligue pra vocês aí ó Aqui é o posto de gasolina, tá ligado família ó Dá um liguezão ó, fracassei na missão ali, mas suave mano ó Aqui é o postozinho de gasolina, pra gente tá abastecendo Mano, manda esse jogo aqui pro seu amigo cara Que bagulho da hora mano, cê é louco, projeta aqui muito top Bastante diferente né rapaziada, dos demais jogos aí, cê é louco mano E aqui ó, tem toda, todas as lojas né mano, lá de Pernambuco, tá ligado? Muito da hora, o estilo que o personagem corre, tá ligado? Aqui rapaziada, como cês tão vendo, ajuda esse projeto, tem como ajudar também aqui ó Você mandar um pix pros caras ó, pra tá fortalecendo né rapaziada, o projeto né mano Que cê é louco mano, é um cara só que faz aí o game É foda né rapaziada, criar um jogo assim de Android top, uma pessoa só sem recursos né mano Então tem que ter os recursos aí, então vamos ajudar os caras, tá ligado? Ó ali tem um busão né mano, ó, será que dá pra gente pegar o busão? Bora ver né rapaziada, possivelmente acho que sim né mano Bora encostar aqui então, ó, sujeito que o personagem corre realista mano, curti demais Bora chegar aqui do outro lado, ó a gente consegue pegar o busão também rapaziada Olha que da hora ó, cê é louco ó, busão aí de marambaia né mano ó De, de, é o tal do quebra, é quebra quebra, acho que é isso mesmo né rapaziada Ó e tem várias câmeras mano, tá ligado ó Eita, 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 eita rapaziada Ó o cara parou ali mano, bora tentar brigar com aquele cara ali rapaziada Já abandono o ônibus do nada pra tentar brigar com o cara, bora ver rapaziada ó Bora ver se ele vai reagir mano, o cara vai correr família ó Corre não tiozão, corre não ó, já tomou rapaziada Mano do céu cara, que game da hora, um game de mundo aberto, cê é louco mano Aí o cara ficou no chão aí, olha a água mano A água do game aí ó, realista pra caramba cara E é isso rapaziada, eu quero saber o que você achou desse jogo Eu achei os gráficos dele um pouquinho meio escuros né cara Quero até mandar um, o pessoal aí se puder dar uma ajeitada nesse gráfico Porque tá muito escuro tá ligado Botar um gráfico mais claro ficaria top tá ligado A jogabilidade do game tá foda, o personagem, o jeito que ele anda Tá ligado, o jeito que ele corre, o jeito que ele pula Os pedestres aí ó, muito da hora o tráfego de pessoas Tem até as plaquinhas aqui ó Dá um link pra vocês aí rapaziada, as plaquinhas aí ó É proibido estacionar né mano O nome da rua rapaziada ó Beco do terraço Beco do terraço aí ó, chave ó Cara de mochilinha aí, não trampar E tá da hora né rapaziada Então esse é o novo jogo aí Brasileiro de vida real Bora celular Android, mundo aberto Beleza rapaziada ó Então mano, pra gente tá roubando um carro A gente tem que chegar bem perto da onde que é o volante Tá ligado, a gente consegue pegar Eu acho que a gente consegue pegar até carro que tá parado né rapaziada Do tráfego, já tá ficando no outro jogo Mas é isso então rapaziada Tamo junto mesmo Obrigado geral que acompanhou até aqui Tá ligado, esse jogo ele é muito foda Várias câmeras aí ó Essa câmera mais de perto né rapaziada Ó que da hora E é isso mano, fechou? Conforme atualizações eu trago mais atualizações pra vocês Beleza? Então é isso rapaziada, tamo junto E é nóis e valeu mano